Vem o centro do estado desponta Perdejante torrão varonil És bem jovem terra alveçareira Um gigante chamado Brasil Pelas mãos de grandes pioneiros Tu nasceste e hoje sempre serás Teo Broma, tu és terra amada Nossa fonte de eterno cantar Do Anari até o Toquefone E o Niterói indo até o São João Piras de rio, machado, soledade Desembarco através deste chão No resplendor deste céu, destas matas Com esperanças de um novo porvir Quero Broma, Deus tem-te abençoado Somos gratos em teu existir Vem o centro do estado desponta Perdejante torrão varonil És bem jovem terra alveçareira Um gigante chamado Brasil Pelas mãos de grandes pioneiros Tu nasceste e hoje sempre serás Teo Broma, tu és terra amada Nossa fonte de eterno cantar Do Anari até o Toquefone E o Niterói indo até o São João Piragir, rio, machado, soledade Desemboco através deste chão No resplendor deste céu, destas matas Com esperanças de um novo porvir Teo Broma, Deus tem-te abençoado Somos gratos em teu existir Teo Broma, Deus tem-te abençoado Somos gratos em teu existir Amém